Eu queria agradecer aos meus colegas que fizeram estas excelentes apresentações porque me facilitaram imenso o trabalho. Eu tenho muito poucos comentários a fazer porque eu concordo com tudo o que foi dito. Ou seja, eu acho que os recursos educativos são muito interessantes, são muito importantes, mas se não forem orientados e se não forem complementados com a experiência, não vão servir absolutamente para nada. Porque se o almoço não saber utilizar corretamente, se não saber para que é que serve, se não tirar relações daquilo que está a usar, porque é que é o recurso digital. Por outro lado, há uma coisa que já foi aqui referido, é que num laboratório as coisas nem sempre correm bem. E no digital é tudo perfeito. E eu acho que é muito mais importante, ou é também muito importante, além do conceito científico, ensinarmos a um aluno o que fazer quando as coisas não correm bem. E porquê? E isso perde-se completamente nos recursos digitais. Isto é só para lançar-me questão a seguir. Porque a pergunta desta sessão fundamental era, será que os alunos utilizam corretamente o digital? Na minha opinião pessoal, só em contexto de sala de aula, com orientação. Porque a minha experiência diz-me que os alunos usam os recursos digitais, mas fazem cópia, literal, não criticam e, por vezes, nem sequer, até usam recursos para o qual nem sequer têm autorização. Ou seja, o direito de autor é muito negligenciado. Ou seja, eu depois vou lançar estas questões para a palpeia, porque eu gostava de saber a vossa opinião também. Nós, para partilharmos, porque eu acho que é algo que é muito importante aqui. Eu queria também comentar, ou seja, não é comentar, é lançar perguntas. Vou começar pelo fim. Eu queria agradecer à minha colega por me ter mostrado uma realidade educativa completamente diferente. Não tenho nenhuma pergunta para si, se é que o trabalho é prévio, há muito para fazer. E acho que todos ficamos com um bocadinho de vontade de ajudar. Eu, pelo menos, fiquei. Vou voltar, portanto, não tenho nenhuma, nem comentário para ir além. Queria perguntar às nossas colegas que fizeram a primeira apresentação uma coisa que me incomodou um bocadinho. Eu sei que para fazer um estudo deste tipo é preciso ter um grupo de controle, mas eu gostava de saber como é que foi escolhido este grupo de controle. A escolha foi aleatória ou não foi? Foram os alunos que escolheram. É que se foram os alunos que escolheram, eu não sei como é que podemos ter aqueles resultados, porque podem ter escolhido o grupo os melhores alunos, ou os alunos mais interessados logo à partida. Gostava também de perguntar a vossa opinião sobre se o meio socioeconómico no qual a escola está inserida afetou de alguma forma os resultados obtidos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. De facto, o estudo que realizámos na escola de fração realmente era uma escola que pertence a um meio socioeconómico desfavorável. De facto, penso que o facto dos alunos pertencerem ao meio socioeconómico desfavorecido não é, de certa forma, um entravo à aprendizagem. Antes, muito pelo contrário. Se calhar até os alunos vão valorizar mais o empenho por parte da professora, se calhar vão valorizar mais aquelas estratégias que à partida para nós são inovadoras, e, portanto, não vejo isso como seja uma barreira. Pelo menos é a minha opinião pessoal. E eu, como sendo natural do interior, talvez, acho que não é propriamente uma barreira. E como é que foi a escolha? Realmente, naquele ano letivo, eu era professora de todas as turmas do oitavo ano e, portanto, havia necessidade de criar uma referência, ou seja, ver alunos de controle e grupo experimental. Portanto, foi lançada a proposta em aberto aos alunos para participarem no clube, portanto, seria um grupo experimental, e, portanto, eles próprios, sem eu interferir nas suas escolhas, eles próprios decidiram participar no clube. Portanto, foi uma escolha deles. É claro que tivemos alguns entraves, ou seja, havia alunos que estariam muito interessados em participar no clube, de facto, não o puderam fazer porque havia a prioridade de eles frequentarem aulas de apoio de matemática e de português, e, portanto, houve ali algum entrave, e, portanto, não foi de acesso para quem queria, muitos, realmente, que queriam, conseguiram participar, enquanto que, realmente, naquela escola havia a prioridade de eles participarem nas aulas de apoio de português e matemática, e, portanto, muitos que queriam participar no clube, não o puderam fazer. Por isso a minha questão, e que eu fico um bocadinho com a ideia de que os alunos já estavam em parte. Porque escolheram ir para o clube de ciências, portanto, mostra aqueles resultados, antes e depois, como não é uma escolha viatória, fica-me sempre essa questão por trás. Sim, há sempre limitações do estudo, mas, de facto, achamos por bem deixar isso um pouco ao critério deles. É claro que, se calhar, quem participou estava um pouco motivado para as ciências, ou simplesmente aceitou o desafio, não era hábito haver, realmente, a dinamização de clubes naquela mesma escola, e porque não experimentaram uma estratégia diferente, porque não apostar, realmente, também foi a ideia um pouco deles. Eu creio que este estudo faz parte de um trabalho que está a fazer, não é? Este trabalho estava inserido num mestrado de Física e Química em Contexto Escolar, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, foi terminado, foi aqui apresentado, e neste momento estou já num outro projeto, inserido no Programa Doutoral de Ensino e Divulgação das Ciências da mesma Faculdade. A ideia que eu tive, daí lance-lhe um desafio, experimente um grupo aleatório, que eu acho que deve ser extremamente interessante, para avaliar esses resultados. Ok, agradeço a sua sugestão, sempre bastante pertinente. Eu acho que muitos colegas na plateia têm ideias completamente diferentes, mas, para avaliar, no meu contexto, para avaliar bom resultado, tem que ser aleatório. Porque aí nós vemos que estão motivados, não estão motivados. Até podemos adquirir isso à partida. Exato. Tem motivação ou não tem motivação? Vimos a evolução dos alunos. Muito obrigada. Faça a segunda comunicação, eu vá à colega, queria só perguntar-lhe uma coisa que eu fiquei com uma dúvida, portanto, apresentou-nos uma oficina de formação, que eu acho extremamente interessante. Eu acho que todos nós precisamos de formação contínua. As coisas evoluem e nós não podemos perder, usando uma expressão coloquial, não podemos perder o barco, de maneira nenhuma, não fica para trás. Eu não percebi muito bem se na oficina de formação foram apenas apresentados os recursos que existiam, ou se houve formação específica sobre alguns dos recursos. Se os colegas tiveram formação específica. E tenho muita curiosidade, já agora. Dentro dos grupos, dos professores, quem é que teve os melhores resultados? É curiosidade. É assim, a formação, foram apresentados vários recursos, todos esses recursos, exemplos mesmo próprios dessas ferramentas, e foram exploradas. Nenhuma dessa ferramenta, para ser explorada, quase que precisa de uma formação. Correto? Para ser minimamente explorada. Esta formação, a ideia seria mostrar o recurso, explorar o recurso minimamente, dar as noções iniciais, e a partir daí, uma parte foi presencial, nós tivemos só quatro sessões presenciais, a outra era feita a partir da plataforma Moodle, portanto, dei três meses, porque tem que haver pausas para que o professor possa, em casa, explorar o recurso, e portanto, houve, ou tinha que haver, da parte do professor, esse tal trabalho de casa. Porque uma formação de 50 horas, apesar de ser de 50 horas, não dá para fazer. Eu diria que nós precisamos de uma formação, se nós queremos explorar uma ferramenta dessas, não vou falar num Prezi, que um Prezi é fácil de aprender, mas se eu falar num GLO Maker, se eu falar num S-Learning, eu preciso de uma formação, teremos 25 horas para cada uma delas. Se for explorada a 100% numa formação. A ideia não era essa. A ideia era autonomia. A ideia era apresentar essas ferramentas, e o professor tentar ser mais autónomo, o professor tentar explorar, apresentando as suas dúvidas ao formador, tendo a ajuda do formador, tendo a ajuda dos colegas em si. Portanto, não houve aquela exposição, nem poderia haver, porque não havia tempo para todas essas ferramentas. Queria-se começar, o colega, claro, passo para o seguinte. Dizer que concordo perfeitamente com o facto de um laboratório virtual, um laboratório remoto, que tenha a comunicação virtual. Eu acho que é muito importante e muito interessante, especialmente se conseguirem estabelecer uma rede de experiências interessante, e que todas as pessoas possam ceder um bocadinho baralhada. Referiu que a parte experimental continua a ser fundamental, eu concordo plenamente, mas referiu que para já é gratuito, ou pelo menos aparece sempre gratuita. Mas estando ligada a uma empresa, mesmo a um spin-off, eu coloco a questão que foi colocada hoje de manhã por um colega nosso. É gratuito até quando? Quando estiver suficientemente interessante, deixa de ser gratuito? Qual é o nosso papel para já com essa ferramenta textal apenas? E se calhar, tal como o colega de manhã, eu não sou a pessoa indicada para responder. Não? Não, porque eu não faço parte da empresa. O ser gratuito ou não, é assim, eu não sei quais são as ideias de empresa, eu espero que eles continuem a manter gratuito o acesso. Está a perceber? Ou seja, eu faço parte de um grupo ao qual fui convidado e ao qual estou a fazer tudo gratuitamente, basicamente é voluntariado, estou a fazer uma série de experiências em relação a isso. Eu digo que é gratuito, certeza que durante o próximo projeto de Golab é gratuito porque é a ideia do projeto, portanto, só utilizam laboratórios que sejam gratuitos. Eu espero que continue a ser sempre assim, mas eu não sou ninguém da empresa para decidir uma coisa dessas, certo? Pronto, portanto, eu não posso ter, eu não vou tomar uma, eu não tenho uma opinião fundada sobre isso. Eu espero, estou, digamos, a lutar com isso porque eu próprio já manifestei a possibilidade de poder fazer parte de algum projeto se consiga arranjar algum financiamento para poder fazer mais experiências e continuar de acesso gratuito e espero que continue assim. Mas de certeza que uma empresa não pode viver se tiver aquilo como foco e se nunca mais conseguir financiamento não pode continuar com aquilo, certo? Portanto, mas aí eu não sou ninguém da empresa que possa de frente nisso. Eu estou a usar uma ferramenta que é gratuita, desde 2009 que eu estou mais dentro da ferramenta, mas já apareceu desde 99, antes utilizado mais para o ensino superior no técnico, foi essa a ideia que surgiu até com alguns alunos do técnico, mas foi havendo alguns desenvolvimentos. A nível do ensino básico e secundário, foi mais a nível do 2009 mais até 2010, porque foi o, digamos, houve uma formação inicial que está aqui uma colega que também participou comigo, era tipo formando e formadora em partes dessa formação, foi para validar as coisas e foi mais para integrar e levar mais para a pedagogia do ensino básico e secundário. Portanto, continua a ser gratuito, já passaram 5 anos, Deus queira que sejam mais 5 ou 10 ou 15 ou 50, mas eu não sou ninguém da empresa, não tenho nenhuma cotação para poder dizer alguma vez vai ser paga ou não vai ser paga. Portanto, não sei. Até porque eu conheço muitos laboratórios que foram apresentados também na parte da manhã, basicamente conhecia aquilo que foi apresentado, e todos aqueles que estão no GoLab são gratuitos. Este está para ser integrado, vai ser gratuito certamente durante a duração do projeto de GoLab. Depois, a empresa tem as decisões deles, eu não posso assumir. Eu espero que continue a ser, como é óbvio, não é? Mas eu não posso responder isso. Eu pensei que tinha uma ligação mais perto... Não, não, eu liguei... Falou-nos cursos de formação... Eu sei que está... Não, isso por acaso foi uma decisão minha e só mostrei isso depois. Lá está, é uma ferramenta, eu podia ter feito com outro curso qualquer e continuar a fazer um curso online usando outras ferramentas que são disponíveis gratuitamente. E foi isso que eu fiz, eu peguei, eles até gostaram, obviamente, bastante da ideia, foi a meu cargo único e exclusivamente, vou utilizar certamente os resultados, quero até implementar, porque isto foi um estudo de piloto e se calhar pegando um bocadinho do facto de ser aleatório ou não, foi aleatório, foram os meus alunos, porque eram os que estavam comigo, não é? Mas a ideia é ver se há mais colegas ou alunos que eu não conheço, obviamente, queiram fazer para fazer um estudo de piloto se calhar mais abrangente e depois, quem sabe, tentar obter até mais resultados. Mas eu não tenho nada a ver com o facto de ser ou não pago. Espero que continue a ser gratuito, mas lá está, se eles não conseguem financiamento, é uma empresa, isso, mais tarde ou mais tarde. É uma questão importante para todos os colegas que estão aqui, não é? Sim, sim, sim. Para investir e aprender uma ferramenta, até que ponto é que não vai ficar disponível, não é? Por isso é que não houve uma evolução maior, até agora. Porquê? Porque, por exemplo, isto está muito ligado ao técnico, portanto, é uma parceria entre o técnico e esta empresa e a pessoa que está à frente, digamos, do técnico, também continua a partilhar da ideia e também vai tentando, lá está, o projeto Escolher Ciência, e assim como outros, é daqueles projetos que se consegue sempre algum financiamento e as coisas vão, digamos, avançando à custa muito do trabalho voluntário de uma série de pessoas, também, e aliás, o técnico, por exemplo, só para conseguir que haja manutenção das experiências e essas coisas, têm bolsas que vão conseguindo agarear para eles poderem fazer a manutenção e às vezes criar mais uma ou outra experiência. Portanto, e é assim que tem funcionado, que eu saiba, desde 1999 até agora. Portanto, já passaram uma série de anos. Agora, desde 2009, como eu disse, mais ligado ao básico e secundário, em que eu introduzo também a parte curricular e de onde é que acho que pode ser utilizado mais ou menos com um grau de aprofundamento maior ou menor, porque as competências a nível de análise dos resultados é obviamente diferente entre o secundário e o básico, mas é nesse sentido e espero que continue a ser gratuito. Certamente que se conseguirem projetos e etc., que vai continuar a ser da mesma maneira, mas tem que se pagar aos técnicos e quem desenvolve uma interface, se for uma empresa, é óbvio, mas isso eu espero que continue. Pode, pode. Eu conheço o projeto, como o meu colega estava a dizer, e, portanto, conheço do lado do Instituto Superior Técnico, portanto, através do Horácio Fernandes. Sei que, inclusive, neste momento, estão a tentar replicar em algumas escolas e em alguns centros de Ciência Viva algumas das experiências que existem no técnico e parece-me de todo que, portanto, o projeto tem financiamento do Ciência Viva, do Ministério de Educação, aquele curso de formação que nós fizemos foi, portanto, com dinheiro do Ministério da Educação e parece-me que é um projeto que podemos, portanto, sem grandes problemas, aderir porque parece-me que, enquanto os mentores do projeto forem os mesmos, portanto, não haverá interesses muito comerciais, não é? Portanto, penso que podemos estar descansados acerca disso. Obrigada. O problema é, às vezes, o avanço não é aquele que nós queremos, porque o financiamento também não é o que nós queremos, pronto, mas isso aí, mas até ver daquilo que eu... Exatamente. Por exemplo, a interface demorou algum tempo a ficar mais user-friendly, porque aquilo era um pouco arcaico. A nossa formação, a formação, digamos, pontapé de partida, aquilo era uma coisa assim, um pouco a Flintstones, não é? Portanto, é para a história. Mas evoluiu bastante bem e mesmo uma série de acessos, sem dúvida, está muito melhor. Pronto, com as dificuldades de internet ou disto e daquilo, mas espero que assim continue. Lá está. Não que eu posso dizer, olha, vai ser sempre gratuito, espero que sim, mas eu não posso garantir nada. Está bem? Eu vou passar a bola à assistência. Gostava de relançar a questão, gostava que também comentassem, partilhássemos alguma coisa sobre a pergunta pertinente. será que os nossos alunos usam corretamente o digital que nós criamos? Se não há uma utilização correta, qual é a nossa motivação na criação desses recursos digitais e na partilha? Se é só para nós usarmos em contexto de sala de aula, não é muito limitado, é a minha questão. Passo agora para o vosso lado. Também devem ter questões para os nossos colegas. Ainda temos algum tempo. bom dia. Eu só queria dizer que no que acontece aos meus alunos, eu acho que eles usam bastante o digital. Às vezes não da maneira mais correta, da forma mais correta, mas ontem, suponho que alguém falou aqui nesta mesma sala que a utilização do Facebook poderia ser perigosa e eu tenho os meus alunos com os meus amigos no Facebook, claro que é um grupo privado, mas em que eu partilho notícias científicas e que tenho não sei quantos gostos nessas notícias. Claro que a maioria delas são em inglês, infelizmente, às vezes tento traduzi-las, mas acho que eles usam não só o Facebook, como depois outros recursos digitais. também tento fazer com eles algumas campanhas, por exemplo, na pesquisa de asteroides que é feito com recursos também ao computador e tenho também com voluntariado, porque isto não pode ser feito em sala de aula, é tudo feito fora da sala de aula e acho que eles aderem bastante bem à utilização dos recursos digitais. Eu gostaria também de lançar um desafio aos colegas relativamente aos materiais que estão publicados na Casa das Ciências, porque muitas vezes, como recordo o que foi referido ontem pelo Marcelo, Marcelo Rodrigues, exatamente, que a interatividade dos materiais não está apenas nos materiais em si, mas está assim na utilização, o modo como eles são utilizados pelos alunos e pelos professores. Nesse sentido, eu considero absolutamente fundamental que para a maior parte dos materiais sejam elaborados guiões de exploração, particularmente para aqueles materiais aparentemente mais estáticos, não é? Como é o caso, por exemplo, de um vídeo. Eu, em tempos, elaborei um pequeno guião para um vídeo de astronomia que se encontra no portal e seria interessante e ele acabou por ser colocado no portal, portanto, embora eu não seja o autor do material, digamos, o guião de exploração foi colocado anexo ao vídeo e julgo que a Casa das Ciências está receptiva a que as pessoas possam escrever guiões para materiais que se encontram publicados e isso poderia ser uma boa hipótese de trabalho para os utilizadores terem ferramentas que ajudassem a potenciar essa interatividade dos materiais. Mais questões que os colegas queiram colocar aos autores das comunicações ou não? Está ali uma colega. Bom dia, chamo-me Telma. A minha questão é para a colega que trabalhou com o oitavo ano com o som. Eu não sei se fui eu que não percebi bem mas eu fiquei com uma dúvida. O pré e o pós-teste eram instrumentos para avaliação ou não contavam para avaliação dos alunos? Só um bocadinho. É que em função da resposta... realmente o pré e o pós-teste realmente contemplava as mesmas questões? Sim. E de facto não foi alvo de... não foi tido em conta para a avaliação final do período dos alunos. Penso que se calhar se fosse tido em conta provavelmente os resultados seriam bem melhores. A minha questão é só porque eu estou a fazer um trabalho semelhante e quando eu fui corrigir o grupo controle quer no pré mas sobretudo no pós eu notei que muitos estudantes simplesmente não respondiam. Portanto, estavam completamente desmotivados. desmotivados como se sentiam que era um grupo de controle e que aquilo não contava para a avaliação? Não é que eu tivesse respostas erradas? Eu muitas vezes não tinha respostas. Não aconteceu mesmo? Sim. Houve um conjunto de realmente de questões em que os alunos não se davam ao cuidado de sequer dar resposta e realmente isso penso que foi uma limitação e foi realmente uma conclusão que acabámos por tirar. Se de facto for contemplada aquele resultado para a avaliação final e pode-se estipular uma apresentagem nomeadamente a nota classificação obtida no pós-teste penso que será uma mais-valia para quem está a investigar e realmente os resultados sejam mais vid dignos. Penso que sim. Só queria mesmo acrescentar o seguinte toda a análise estatística foi realmente elaborada ou seja para cada uma das questões foi determinada a apresentagem de alunos que escolheu cada uma das opções quando se tratavam de questões de escolha múltipla depois o desafio para a correcção daquelas questões de resposta aberta foi muito muito grande ou seja foi feita uma leitura foi feita uma leitura de todas aquelas respostas e foi agrupada em determinados descritores e aí o trabalho foi árduo mas compensou porque nós ficamos a saber se o aluno ainda possuiu ou não determinadas concepções prévias e aí foi realmente permitiu-nos fazer realmente um estudo e uma avaliação da evolução conceitual ou não isso acho que foi bastante enriquecedor ou seja a partir do início fiquei um pouco preocupada como é que iria ser feita essa avaliação mas realmente colocar no teste de avaliação de conhecimentos realmente questões de resposta aberta é extremamente interessante e eu enquanto professora cada vez dou mais oportunidade aos alunos de exporem a sua opinião cada vez mais vou valorizar o debate porque me interesso cada vez mais em perceber como é que eles estruturam o pensamento e como é que eles poderei ajudar realmente a eles evoluírem nesta área da física tão aliciante e que por vezes acho que ainda não se dedica ao tempo suficiente à física acho que há que apostar há que apostar acho que a minha paixão pela física tem crescido e de volta do lado de ciências muito obrigada a minha intervenção foi só nesse sentido porque eu fiquei com esse problema eu fui para detectar as preconceções no final do grupo de controle e deparei-me com ausências de respostas ou respostas de outro contexto enquanto no grupo experimental ainda que eu detectasse problemas os alunos tinham aquele cuidado de querer explicar nas respostas abertas e os do grupo de controle nas respostas fechadas respondiam nas abertas não e pareceu-me uma desmotivação completa e por isso é que eu quando vi ali o grupo de controle tive essa curiosidade muito obrigada de nada obrigado eu também queria partilhar consigo outra conclusão que eu detetei realmente se este pós-teste for aplicado no final do ano letivo e nomeadamente para aqueles alunos que à partida já sabem que não vão transitar de ano por vezes a desmotivação parece-me maior portanto há sempre constrangimentos nestes trabalhos de investigação há sempre estes constrangimentos que nós não os podemos anular não é verdade e portanto vamos aprendendo com os erros vamos tentando sempre melhorar vamos tentar investigar e vamos tentar procurar soluções acho que não há solução mágica porque estamos esperando sempre grupos heterogénios escolas com realidades completamente distintas de norte a sul e passando pelas ilhas não é verdade temos sempre realidades muito diferentes e vamos procurando sempre a melhor estratégia de ensino-aprendizagem que se adequa àquela realidade obrigado pela sua partilha Liliana da escola básica Alfredo da Silva não é mais uma partilha em relação ao uso do digital pelos alunos eu lancei um desafio aos meus alunos inseridos numa quantidade de atividades de realizar um vídeo sobre umas experiências que lhes sugeri que eles fizessem para explicar alguns conceitos do som e fiquei muito satisfeita com algumas das coisas que foram produzidas inclusive tinha tido a experiência de estar a fazer com os meus colegas um hangout que correu muito mal nós não percebíamos nada daquilo levamos horas aprender a entender o hangout e dois grupos apresentaram-me o seu vídeo no hangout com uma qualidade que eu até partilhei com os meus colegas do género uma pequena humilhação pronto e depois tive a humildade de falar com o grupo para me explicar como é que eles tinham feito algumas das coisas naquele vídeo que eu não sabia fazer e outro aluno partilhou-me um padlet que eu não tinha sugerido que ele utilizasse usou um padlet eu fiquei super impressionada perguntei-lhe porquê ele ah estivemos a experimentar em ciências eu gostei decidi fazer para aqui eu disse ótimo fiquei super impressionada só um já foi o suficiente para eu ficar super contente os outros ficaram logo todos muito invejosos não terem tido essa ideia portanto eu acho que depende da motivação e do desafio que nós fazemos aos alunos às vezes é deixá-los ir e sugerir fazer esses usos na segunda atividade a seguir a esta já tive novas variedades de ferramentas que os outros já quiseram mostrar para mostrar que também sabiam fazer não é? usaram Pixels GoAnimate já foram muito mais intensosmentes com as coisas que usaram ali em relação à primeira intervenção da Maria José falou-se aqui na questão da aleatoriedade na escolha dos alunos ou na escolha por aí fora eu penso que do que conheço dessas intervenções que isso é importantíssimo claro que sim mas em certos casos quando não é possível aplicar e muitas vezes há muitos constrangimentos que levam a isso não é tão grave como se possa pensar à primeira vista porque ela acabou por não referir mas penso que aqueles ganhos de aprendizagem que ela ali tinha registados não eram ganhos de aprendizagem simples simplesmente porcentagens de subida pré-teste pós-teste mas sim ganhos de aprendizagem relativos e níveis de ganhos de aprendizagem relativos que nós se consultarmos a literatura e mesmo com base estatística penso que estará na referência que ela deu podemos encontrar e essa análise já leva em linha de conta o início o fim e é natural que os alunos que têm maior motivação consigam muito melhores resultados final mas não necessariamente quem tem os melhores resultados finais tem o maior ganho de aprendizagem por isso penso que o trabalho dela nesse aspecto que contemplou todos estes pormenores e que realmente mesmo não sendo totalmente aleatório deve ter bastante importância em relação à segunda intervenção da colega Olivia Cunha falou-se aí de certos programas precisarem eles próprios de várias horas de formação se calhar das 25 ou das 50 para os implementarmos com todo o rigor e por aí fora mas eu realmente penso que não um bom programa informático hoje em dia tem que ser muito intuitivo e além disso se foi uma oficina de formação acho que chega a dar perfeitamente umas luzes e as pessoas têm que ter a capacidade de por si só ir procurar e desenvolver e ter tempo uma coisa é uma formação de dois ou três dias onde tem que ser feito tudo quando é assim ao longo do tempo de vários meses penso que realmente mais vale apresentar mais mais ferramentas de uma forma superficial e depois certamente durante aquele tempo todo os formadores terão tempo de explicar dúvidas que vão surgindo é que às vezes eu vejo que algumas pessoas estão no nível do superior não digo não digo que é o caso minimamente quem está na mesa olham sempre para as pessoas do secundário com alguma condescendência como se eles não tivessem capacidade de procurar por si só nota-se muito isso e eu penso que não será totalmente correto nem justo e penso que realmente os programas permitem-nos a nós e procurar a seguir e pronto é tudo que é o caso que não é Obrigado. 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 O mais interessante da nossa profissão é que nós também aprendemos com os alunos. Quando nós deixamos de aprender com os alunos, acho que já não conseguimos comunicar e muito menos motivá-los. Era o meu comentário final, não sei se há mais algum. Pode? Eu não sei se foi a ideia do colega, mas eu continuo a dizer que a formação é muito importante. E normalmente, eu acho que deve ser a vossa sensação, mas eu vejo sempre as mesmas pessoas nos mesmos sítios. Portanto, as pessoas estão aqui e as pessoas que vão às formações, regra geral, são aquelas que têm motivação e interesse para fazer melhor. Eu acho que um dos objetivos que nós devíamos ter era tentar cativar também mais pessoas. Não sei muito bem como, às vezes é muito difícil e eu, como disse há bocado na apresentação, eu acho que a parte da partilha é uma resistência muito grande que nós temos em Portugal, que eu não vejo, por exemplo, noutros sítios. Quer dizer, também há noutros sítios, como é óbvio, mas eu aqui noto uma resistência e já andei a percorrer várias escolas a nível nacional. Agora é que estou um pouco mais estável, mas eu noto isso desde sempre. Isso e a comunicação, mesmo dentro das próprias escolas e agrupamentos, que eu acho que é uma coisa extraordinariamente péssima, que deve melhorar imenso. E isto, assim, Timor tem as condições que tem, tem um potencial enorme para crescer em muitas coisas. Nós, com a nossa cultura de não partilha e de não comunicar, temos uma progressão também gigante. Podemos fazer, mas pronto, se a resistência continuar vai ser difícil. Eu agora só queria pôr uma questão de outra maneira. Eu não sei se os colegas fazem, mas eu gosto muito de usar quer a metodologia de trabalho-projeto, quer mesmo fazer projetos com os alunos. Claro que os programas curriculares agora cada vez estão piores nesse aspecto, a nível de coisas, mas a nível de nós podemos fazer coisas com eles. E isso é uma das coisas que os motivam imenso. E uma coisa que eu fiz, por exemplo, também com estes alunos, por acaso foram os mesmos. Porquê? Porque o 12º ano não tem exame nacional de física, e eu consegui fazer um trabalho-projeto, coisa que eles nunca tinham feito na vida, que eu achei extremamente estranho, que durou algum tempo. Claro que com a preguiça acentuada, eles mais próximos é que começaram a fazer mais, mas houve uma coisa bastante interessante. Lembrei-me a certa altura dizer, olha, se quiserem fazer um bocadinho melhor nisto ou naquilo, vocês vão ter que fazer uma app, uma aplicação telemóvel. E o que é certo é que todos fizeram. Claro que às vezes é preciso dizer que vai ser avaliado isto e aquilo, que a motivação cresce exponencialmente, pelo menos num determinado tempo. Mas são estratégias que nós temos que fazer, e acho que sem elas, por exemplo, alunos do 12º ano de física, até com excelentes conhecimentos, e nunca tinham trabalhado com uma folha de Excel, como deve ser. Isto foi uma coisa grande, e ele teve 19 a física, ele é uma barra, e eu não sei como é que isso foi possível, chegar ao 12º ano. Portanto, mas é, mas é, está bem? Nós vamos ter que encerrar, senão as pessoas não têm tempo de almoçar. Portanto, vamos ficar então por aqui, até logo. Obrigado. 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 Obrigado.